Pra fazer essa simpatia, pessoal, vocês vão precisar ter um pedacinho de papel branco, né? Uma folhinha de papel branco sem pauta, uma caneta azul ou preta, de preferência azul ou preta. Vocês vão escrever nesse papel, pessoal, aqui eu já escrevi, então vou deixar aqui pra vocês verem. Vocês vão escrever essas frases aqui, ó. São Pedro da Terra, São Pedro do Ar. Ajuda-me por caridade, porque preciso minha casa comprar. Depois disso, pessoal, vocês vão escrever atrás da folhinha de papel, depois que vocês escreverem essas frases, vocês vão escrever o seu nome, aí vocês colocam assim o nome de vocês, e a casa que vocês querem comprar. Por exemplo, desejo comprar uma casa com vista pro mar. Ou desejo comprar uma casa no bairro tal. Ou desejo comprar... Aí vocês colocam a casa, né? E alguma característica dessa casa que vocês querem comprar, de dois quartos, de três quartos, enfim. Uma casa no valor tal. Aí vocês colocam aqui a característica da casa e o nome de vocês completo. Depois vocês pegam esse papel, ó, que vocês já escreveram essa frase. Aí vocês lêem mais duas vezes a mesma frase. Depois disso, vocês vão fechar o papelzinho. Aí vocês já vão ter escrito aqui o nome de vocês, certo? E a casa, e o desejo de comprar a casa. Aí vocês vão colocar esse papel dentro de um copo com água. Colocou dentro do copo com água, vocês vão colocar também uma chave. Uma chave só simbólica mesmo. Coloca a chave lá dentro, junto, só pra simbolizar o desejo de comprar a casa. Que a chave da casa de vocês, na verdade, vai se transformar na futura, né? Na chave da futura casa que vocês desejam comprar. Depois disso, vocês vão pegar esse copo com esse papelzinho e deixar num lugar alto na casa de vocês, né? Pode ser um armário, pode ser um guarda-roupa, de preferência, num lugar onde ninguém veja. E, em seguida, vocês vão acender, ó pessoal, muito importante, vocês vão acender uma vela branca. Tá? Vocês vão acender uma vela branca. Então, vocês vão firmar a velinha, assim, no centro do prato. E vão colocar o copo do lado. Ou vocês fazem assim e colocam assim o copo do lado. Porque o meu prato é pequeno, né? Se o copo, se o prato de vocês for maior, vocês colocam do lado. E é isso, pessoal. Vocês deixam essa simpatia num lugar alto, tá? De preferência, acima da cabeça de vocês, mas de preferência num lugar que ninguém veja. Se alguém vê, paciência. Mas o copo, de preferência, que ninguém veja. Se alguém vê a vela, vocês falam que é pro anjo da guarda de vocês. Não fala que é simpatia. Só pode falar depois que conseguir o desejo. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar essa simpatia lá durante sete dias. Tá? Ah, outra coisa. Vocês também têm que, ao momento que vocês acenderem a vela, vocês têm que fazer um Pai Nosso e uma Ave Maria. Tá? Juntamente. E oferecer pra São Pedro essa simpatia. É batata, pessoal. Todo mundo que fez essa simpatia conseguiu comprar a sua casa própria rapidamente com esse recurso. Com esse recurso espiritual. Ok, pessoal? É uma simpatia rápida e muito fácil de fazer e que dá resultado. Valeu, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da simpatia de hoje. Se gostou, já deixa um like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Valeu, pessoal!